E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como recortar a imagem, tirar o fundo de uma imagem usando o CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom galera, eu abri aqui a minha imagem, né? Criei um documento, abri minha imagem e eu vou recortar essa pessoa aqui da imagem. Perceba-se que tem imagens de plano de fundo, o cabelo dele é bem encaixado e vou mostrar a vocês como fazer aqui. Depois que você abriu a sua imagem aqui no CorelDRAW, você vai clicar nela para selecionar e aqui em cima você vai clicar em editar bitmap. Aqui vai editar no Corel Photo Paint. Então se você não instalou todas as opções, todas as extensões do Photoshop, não vai ter. Então se você fez a instalação correta, então basta você clicar aqui, ela vai abrir no Corel Photo Paint. E aqui na imagem, vamos aqui em imagem, lab de recorte, ela vai abrir aqui, deixa eu só maximizar. Pronto. E aqui, aqui do lado direito, tem as opções. A primeira é a ferramenta marcador, que você vai marcar onde vai ser feito o recorte. E aqui tem o tamanho da ponta do pincel. Para essa imagem, eu deixei aqui no tamanho 22, tá bom? Então você pode diminuir ou aumentar. Vou deixar aqui no tamanho 22 mesmo, que vai estar legal. E aqui tem a cor de destaque. Você pode trocar a cor, mas eu vou deixar verde mesmo. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou clicar aqui com o mouse e vou arrastar aqui, pegando entre a imagem que você quer recortar e a parte de fora. Então você faz com calma, tá? Soltei o clique, não tem problema. Então vamos clicar aqui e arrastar. E a gente vai selecionar aqui, ó. No cabelo, eu vou pegar aqui por cima dos cachos. Olha só. Lembrando também que para fazer esse efeito, a imagem precisa ter uma qualidade aceitável, tá? Não é você pegar uma imagem com uma qualidade muito ruim e tentar fazer isso aqui que o recorte não vai ficar tão perfeito. Mas olha só. Vou pintando aqui o cabelo dele. Fazendo com calma. Aqui. Vamos contornar aqui o cabelo. Soltei o clique novamente. Só para ajustar o mouse aqui na mesa. E eu vou clicando e selecionando aqui, ó. Olha só. Nessa parte aqui, eu passei muito para dentro. O que é que eu posso fazer? Temos aqui a opção ferramenta borracha. Você clicando aqui, você tem a opção de passar onde você não quer que fique essa seleção. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui perto do ombro dele. Fiz aqui. E agora, eu vou fazer aqui do outro lado também. Só alguns pontos mesmo. E olha só. Tá selecionado. Juntei aqui o ponto aqui embaixo e aqui embaixo. Venho nessa ferramenta. Preenchimento interno. Clicando nela, o mouse vai virar esse balde de tinta e você vai clicar dentro da imagem. Ela só vai selecionar. Se aqui embaixo não tivesse encostado aqui no final, a gente não conseguiria pintar a imagem em si. Ela ia fazer a pintura em toda a imagem. Tá bom? Bom. Aqui você vai deixar o fundo em nenhum. Deixa mostrar destaque. E marcado também mostrar preenchimento. Coloca aqui recortar. E aqui embaixo, você tem a opção visualizar. E olha só. Visualizando, a gente tem o efeito final. Então, feito isso aqui, você vem aqui e clica em OK. Ele vai fazer o recorte. Pronto. Bom, galera. E pra salvar essa imagem, você vai aqui em arquivo. Exportar. Vai abrir aqui a caixinha. E aqui tem a opção de tipo. Aqui no tipo, vamos clicar e escolher PNG. PNG por Table Network Graphite ponto PNG. Clicando aqui, você pode colocar o nome que você quiser. Vou colocar na minha área de trabalho, pra ficar mais fácil da gente encontrar. E vou clicar aqui em exportar. Aqui vai... Vou clicar aqui em OK. Tá dizendo que vai ser mesclado com o fundo. Então, galera. Vai abrir aqui essa caixinha. Vou clicar em OK. Só pra finalizar. Posso minimizar aqui. E aqui está a nossa imagem com o fundo transparente. Como é que eu sei que ela está com o fundo transparente? Olha só. Vou abrir o meu Corel. Ela vai estar aqui. A original. Vou clicar aqui. Vou importar. E vou pegar a imagem que temos aqui feito o recorte. Vou abrir ela aqui. Vou só criar um retângulo aqui ao redor dela. Só pra você ver aqui que ela está sem... Realmente está sem o fundo. Vou colocar aqui embaixo. E olha só. Temos aqui a nossa imagem recortada. Beleza? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu!